E aí galera, olha o Astra aí, Astra cinza Donde esse Astra aí tem um carro desde zero, gosto pra caramba do carro Outro relato aí de um feliz proprietário e um Astra cinza bonito aquela cor É isso aí, gravando mais um vlog aqui pro canal, começando neste carro, ou seja, aqui no Corsa E depois será finalizado em outro carro, pra você ver, o que eu falei em outro vídeo, as pessoas querem atravessar a faixa e ficam moscando Então, né, esse foi um exemplo, foi um exemplo, como eu falei, tem que pisar na faixa, não é que é uma regra, né, pisar na faixa de pedestre pra pessoal da passagem Mas é que o pessoal fica moscando e a gente não sabe se vai ou não, no caso ali é uma pela buzinada É, eles são os guardiões do trânsito da cidade de Itatiba Vai e gosta de mexer no celular do que ele trabalhar É, o pessoal fica sentado na calçada mexendo no celular, né, mandando Snapchat E falando Snapchat, não sei, tem bastante gente aí que usa Snapchat, dá um feedback Vai divulgar o Snapchat, não sei se faz um pro canal ou divulga o pessoal mesmo pra postar as coisas aí Os bastidores das gravações, enfim Fazer esse vídeo, nosso vídeo de agradecimento, então Fazer vídeo de agradecimento, a gente tá devendo aí uns agradecimentos O pessoal, no vídeo seguinte, que vai ser no Astra, né, a gente vai falar mais, vai mostrar ali uns canais E umas pessoas, mas em cabeça a gente vai falar alguns já Nesse grupo aqui eu vou falar, ó, nesse vídeo, nessa parte eu vou falar o nome do pessoal do grupo Tem bastante gente, vai demorar um pouco Vamos ver, carrega Ó, vou começar aqui, ó, vou até mais perto aqui da câmera pra eu falar o baixo Aqui, ó, salve pro Arthur Kowals É isso que já tá aí desde o começo do canal Daniel P, né, um abraço aí pro Daniel P, amigo nosso que veio pra cá Do Porsche aí Didi 90, do Astrão Diego, DG012, né, o famoso DG012 Felipe Caracho, aqui tá com a gente O Giuseppe, né, que é o Pepe O famoso Pepe O famoso Pepe O Marcos aqui, o Marcos Tadeu do Astra Extra verde, raro Oliveira O tio da BM Tiozão, hein Pedro Borges aí também, amigo meu aí, que eu converso direto Chipar o Astra, hein, Pedro? Chipar o Astra não é coisa, não Pietro, o Tega, grande Tega também, tá aqui no grupo O Wesley que tá aqui dirigindo Esse é o que tá escrito aqui no começo Agora, ó, tem uns números aqui que tá sem nome Mas eu vou falar que tem nome Gabriel Mota Rubens Leandro Galeta Mike É o Mike aí também do Sport O Bruno Palharini aqui do Corsinha Fubu 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 é de onde aí? Jefferson Santos Veriano Marcos Lucas Lucas Matos Ediel Silva Fagner Tales O Fagner da Peça aí O nome do Fagner no meu celular é Fagner Peça Fagner Peça Na lateral Marcelo Júnior Abner sozinho Sozinho, sei lá Acho que é isso Lenin Júnior Lucas Xavier Beijo Lêner Nascimento Igor Abreu João Geilton Nicholas Mozart Matheus Henrique Nossa, tem gente Eduardo Saibis Fábio Gomes Emerson Ferreira Cássio Cássio goleiro Álvaro Gustavo Lucas Lohan Do canal Hot Cars Aí, um abraço Etingiu meus inscritos aí Esse nome não sei falar Esse nome de alemão Swing John Swing John Fabiano Neves Divino Henrique Amigo aí nosso também Abraço Gabriel Barbosa O Pacheco Caio Medina Marcelo Matos É um jogador coi Simon Thiago Alvi Felipe Gomes Joaquim Neto Do Astra Chipano Fred Denilton Felipe Anastasio Carlos Mateus E Wilson São Magno Falei todos os nomes Que estavam aqui na lista Do nosso grupo Isso aí Um abraço pra todo mundo Que interage Participa Tem muita gente Que não fala Direto, né Mas Enfim Se o pessoal quiser interagir mais Dá vontade galera Vamos conversar Vamos trocar ideia Aí quem ainda não participa Vamos participar do grupo Tem uns canais também Que a gente vai citar No vídeo Que a gente vai gravar no Astra A gente vai gravar esse vídeo aqui No Astra também Como eu falei Vai citar uns canais aí Que são parceiros Aqui do canal Carro de Garagem E uns canais que a gente acompanha também Fazer uns agradecimentos E a galera que comentou No outro vídeo do vlog Eu falei Que ia mandar Eita caralho Que ia mandar uns abraços E a gente vai citar esses nomes aí Como por exemplo O Hot Cars O Lucas Lohan Também faz vídeo de avaliação Se você quiser se inscrever no canal dele Tem o Diego Canal de vlog Tem o Duarte do Sub Mas vamos falar isso aí depois Tá? Vamos pra próxima parte do vídeo Bom pessoal Vocês podem ver aí Que ficou de noite Começou o vídeo de dia E tá continuando agora de noite E com o Astra De volta De volta Aqui o Astra Fazer uns vídeos aí Que ele não aparecia E vamos lá Continuar nossos Agradecimentos E salves aí No vídeo Fiz um vlog com o Corsa Daí eu falei Que ia mandar um abraço Pro pessoal Hoje é um vídeo da Xuxa Aqui né Pessoal Mandando vários abraços Beijos E agradecimentos Enfim Mas é isso aí A gente tem que Agradecer o nosso público E o pessoal Que tem uma certa parceria Com a gente Nossos amigos Através do Youtube Então no vídeo Do vlog do Corsa Com o volante do Vectra O volante lá novo Quem comentou aqui Foi o Andando de Mil Que é o Daniel Que fez vídeo com a gente Já inclusive Com o Corsa 1.0 Flex dele Aquele Corsa VHC Flex 79 cavalos A gente fez um Vários vídeos aí Acho que tem 3 vídeos Dois ou três vídeos Do Corsa dele no canal É Comparação com o meu 1.0 gasolina E tudo mais O cara é gente boa Que criou um canal agora Tem vários vídeos do Corsa No canal dele né Andando de Mil O nome do canal Tá no Nos canais parceiros No nosso canal E a gente vai deixar Na descrição né O canal dele O Daniel aí Que quem sabe Vai trocar o 1.0 dele O Corsa 1.0 dele Num Corsa SS 1.8 Puta cara Era meu sonho Quando eu procurava Corsa Era sonhava Num Corsa 1.8 Lembra que a gente Viu aquele vermelho 25 mil reais Estava Que louco cara Um pouquinho a mais Aí de De umas no bolso Consegui aí de massa Enfim Um abraço pro Daniel Valeu mano Quem comentou aqui também Foi o Lucas Matos É o Duarte do Sub Outro canal parceiro aí Que a gente conheceu Assim Pesquisando né Se conheceu o canal dele Eu tava procurando Subaro E ali só tem Subaro O canal dele Duarte do Sub Em próprio nome já dizem Tem um curto Tem um curto Subaro aí Subaro empresa WRX Empresa Sedan Nossa Tem todo tipo Subaro lá Eu curti Eu curti Os vídeos dele Uma produção legal GoPro e tal E a gente vai marcar Um dia de Lá pra São Paulo É Fazer um Um comparativo O canal aí Ó A gente também Vai fazer um vídeo Com ele Logo logo Com ele Com o Diego Trips Também tem um canal aí Também Gente boa Boa Uns vídeos legais aí Do Diego De Diego e do Gustavo Lá Ambos de São José Vale do Paraíba Tá puxado hein Nossa A gente que andou Tipo Cruze hoje Cara Agora você sente Que o Astra é Astra Não dá Não tem pra Cruze Ai caramba O Cássio Barreto Também Emerton Cleide Newton Lucas Tavares O Bruno Campelo Santa Nave Grande Bruno Campelo Aí do Santa Nave Esse Esse foi o primeiro Cara a entrar No nosso grupo No WhatsApp Depois foi o Igor Abreu Um salve também O pioneiro aí É O Igor Abreu Abreu também A gente tem uma coisa Pra mostrar A gente vai mostrar No final do vídeo Que é uma coisa Pro pessoal mudar Nas notificações Do canal Então a gente vai mostrar Explicar como que faz A gente vai chegar ali E vai parar Daí a gente mostra Também aqui E quem mais Quem que a gente precisa falar Do DG Canal DG012 Canal que eu gostaria De mostrar pra vocês Porque Além de estar Ele é iniciante ainda No Youtube Mas ele está fazendo Vlog E a gente está Sempre com ele Então tipo Vai lançar vídeo Aqui Vai lançar vídeo Lá A gente vai aparecer Ele vai aparecer Aqui também Inclusive a gente está Indo encontrar ele A gente faz uma Uma imagem lá também Foi um vídeo diferenciado Hoje né pessoal Mais contraído Aí É E o que vocês acharam Aí dessa posição Aqui na Com a Ventosa Eu estou vendo Que ela vibra um pouco Faz um barulhinho Mas eu acho Que fica legal Gente Essas ruas aqui Tudo uma bosta Cara Essa não é a Ventosa Original da GoPro Então ela não Fixa tão Né É Mas quebra um puta galho Ah é Em breve a gente vai adquirir Aí uma Ou paralela Mesmo um original Ah original É 270 reais A nossa GoPro Foi 800 e pouco Tanto que ela aguenta De velocidade Km por hora Aquele Astra É chique Acho que pegou Aí na imagem Aquele Astra A gente conhece Faz tempo Ó Continuando Tem o canal Hot Cars Que é o Lucas Lohan Lá de Santa Catarina Um abraço Para o Lucas Lohan Atingiu aí mil inscritos Como eu falei Anteriormente Canal bom também Que eu já disse Que esse canal Vai crescer Menino tem futuro Meninal aí Não tem nem habilitação Aí né O Lucas Mas logo ele está aí Quando a gente chegar Aí com Com a habilitação O canal dele Vai ficar top Vai que vai O Alexandre Sky Também o Alan Bossa Nosso amigo pessoal Aqui ele acompanha os vídeos Abraço para o Alan Que ele vai comprar Ele que é o Opala Opalão Opalão bruto Total terror aí É Ó Eu tenho certeza Que alguém vai faltar Não tem uma Que eu não esqueço É difícil Você chega aqui Que você começa a gravar Você esquece tudo Tem ó Um abraço E uma cobrança Para o Matheus Massola Nosso amigo pessoal Aqui também Matheus libera o cálibre aí Cara Ô pessoal Tem um cálibre Para a gente gravar Sabe o que é um cálibre É um cálibre É um cálibre Cara 2.0 C20XZ Vamos falar aí Para o Matheus Liberar Libera o cálibre O cálibre é um branco Cara Nossa Carro top Carro tem história Um dos primeiros carros aí Que eu gostei De fato assim Teve sempre aí Com ele E enfim A gente deixa Para falar isso aí No vídeo do carro Mas Matheus Alexandre também O pai dele Também acompanha a gente Abraço Libera esse carro Para a gente Chegou no recinto Aqui Agora Também tem Mulheres que acompanham O canal O carro de garagem O público feminino É um público feminino É Mandar um beijo Para o público feminino Tem a Luísa Lopes Acompanha o canal Sempre privilegia Tem a Michele Também Um beijo para ela Um beijo para a Yasmin Também Acompanha A Ieda A famosa cereja Também um beijo para você Tem várias mulheres aí Que acompanham o canal Tem Algumas aqui A gente não deve conhecer Que não falam assim Nos comentários Mas a gente sabe que tem É legal isso É a Michele de Jesus Que não é bem uma parceira Mas é um canal legal É uma mulher que entende De fato de carro Pilota E o Golfão de TI A gente acompanha também O canal dela Tem vários canais De carro no YouTube Né pessoal Isso que é legal Para de ré Olha o BG É o BG não chegou Olha o seu furão Tô certo aqui Tá bom Bom pessoal Vou mostrar aqui agora Olha o Astra Bateu 30 mil km É Isso aí vai ficar para outro vídeo Vou mostrar aqui Como é que faz Um esqueminha Vocês que nunca viram aqui Também o grupo no Olha lá Olha que chegou aqui Vídeo do High Speed High Speed também É Bem lembrado Quando eu chegar em casa Vou assistir Que nem eu falo para ele Quando eu vejo aqui A notificação Eu já quero chegar em casa Para assistir O que é agora? Agora é Astra Bora 2.0 E .1.4 .1.4 Nem quero ver E backstage Também saiu É legal Topspeed Backstage Vamos mostrar aqui O Nosso grupo Aí pessoal O nosso grupo Aqui Tem um Uno com escada Aqui Vai dar pau no grupo Olha lá Tem uma galera aqui Olha quem está falando Aqui O Lucas Lohan Igor Abreu Divino Henrique Bom Mas o que a gente tem Para mostrar? Vocês vão fazer o seguinte Tá? Vocês vão abrir o Youtube Do seu celular Aproxima Lá Estamos aqui Estamos aqui no Youtube E vocês vão Entrar no nosso canal Aí Canal Carro de Garagem É Eu estou no 3G Aqui Então você imagina Como é que está lendo O negócio Obrigado Vivo Aí pela ajuda No vídeo Como sempre Ferrando Tá difícil Aqui o sinal É muito ruim Vivo em uma cidade Precária A vida inteira Com a internet De 1 Mega 1 Mega Olha o Celta Andador Celta Bangador Nossa Mas não carrega Deixa eu ver Vê se Vai agora Eita Quem chegou Quem chegou aí Farolzão aceso Aqui Só para mim Só porque eu Vou ter que cortar aqui Bom Agora entrou o 4G Aqui Olha lá Agora foi Apesar que aqui Não vai aparecer O negócio Vai E aí Não apareceu Não Eu acho que é porque Eu estou logado na conta Então aqui Então aqui vai Tudo isso para não Olha lá Pessoal Olha o tamanho do celular Vocês entram aqui No canal Beleza O que vai ter Vai ter Esse símbolo aqui Tipo de uma Campainha Um sino Vocês vão clicar No sino E aqui Vocês vão receber A notificação Quando a gente postar vídeo É simples E fácil Vai ajudar A vocês Verem aí Quando a gente Lança vídeo Que nem hoje A gente lançou O vídeo do Cruze No caso Que a gente está gravando Hoje A gente gravou O vídeo do Cruze É isso aí Vai ser notificado É como se fosse Tipo você recebe Uma curtida no Instagram Isso Aparecer a notificação Aí é a mesma coisa A gente lançou o vídeo E vai aparecer a notificação No seu celular E agora Para quem que faltou Meus Nossos salves aí A gente fez Meio improvisado Dá nisso Deixa eu ver Não tem os nossos parceiros E Ó O High Speed A gente falou Tem o Gigi 90 também Sim O Gigi 90 Que Inclusive Eu estou para ir para Sorocaba Viu Gigi Aí a gente vai combinar Alguma coisa Dessa vez Parece que A gente vai para lá Gigi 90 Vamos mostrar O nosso parceiro Aqui Gigi 90 High Speed O Hot Cars Aí do Lucas Gustavo SJC Que a gente boa Amigo nosso Já DG 012 E o Andando de Mil Tá Se inscreve no canal Andando de Mil Também Do Daniel Que ele vai estar Sempre postando o vídeo Isso aí Tem o Bruno Palharini Também tem o Corsa Corsinha Wind lá Sim Que logo tem Eu cheguei a falar O nome pessoal No grupo do Whats Mas tinha número Que não aparecia o nome Então Desculpa se eu pulei você Bom É isso pessoal A gente agradece Aí ó Pode ver que está Quase batendo 2.400 inscritos O canal está crescendo Legal É só esperar o DG Chegar A gente faz a finalização Com o DG 012 Olha lá Estamos E parou Do celular Enfim Vamos esperar o DG Aí A gente já volta Olha lá pessoal Acabou de chegar Aqui a máquina Olha lá Está gravando Também Está gravando Vai me atropelar Eita Esse é o Bolzão do Diego E aqui o Astrão Está meio sujinho Mas Está aí Olha o gato Olha a arte Que ele fez Aqui no gol Dele 200 cavalos A mais Só os preparados Tem isso aqui Olha lá Finalizando o vídeo Aqui do meu canal Ele me aparece Aqui E eu estava finalizando O meu Vocês apareceram Também Bom Isso aí então Pessoal Vamos Finalizar aqui E até o próximo vídeo Valeu